Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto Hoje eu quero dar continuidade a aquela lista de filmes de ficção científica de 2015 Que por um motivo ou outro são desconhecidos aqui no Brasil Mas vale a pena correr atrás, vale a pena assistir Os três filmes serão Coherence, Turbo Kid e Aria 51 Vamos começar por Coherence Talvez o melhor filme dessa lista que eu estou me propondo a mostrar E assim, quando a gente está... Eu gosto muito de filmes de ficção científica e terror Então eu vou buscar na internet referências E alguns filmes que não vão passar no cinema, não passam na televisão Ou que está para passar no cinema e fica guardado durante muito tempo Com a possibilidade quase nula de realmente ser exibido Coherence foi uma surpresa, uma pérola, uma boa pérola De um filme que eu nem sabia da existência Mas acabei encontrando E... bem... O plot da história é muito simples O que pode acontecer numa simples reunião de amigos numa casa de subúrbio A história vai começar Ela começa mostrando algumas pessoas chegando Chegando a uma casa Não, um grupo de amigos E começa a ajudar a fazer a... Os primeiros que chegam começam a ajudar a fazer a comida Coloca a conversa em dia, né? Então é um fato interessante que naquele dia vai passar um cometa Todo mundo está... Alguns estão querendo ver Mas ele vai passar de madrugada e tal E a conversa do cometa vai surgir... Vai gerar um assunto do tipo Quais efeitos estranhos que um cometa pode causar ao passar pelo planeta Terra Uma conversa bem... Bem nerd Para algumas pessoas Bem, nessa conversa foram mencionados dois eventos Que são de conhecimento mais ou menos público De explosões e luzes, fenômenos estranhos que ocorreram quando um cometa passou pela Terra Um ocorreu em 1908 na Rússia e o outro em 1923 na Finlândia A conversa vai... Vai mostrar um pouco do que é cada personagem De como... De qual... Da personalidade de cada personagem De como eles reagem a esses eventos Até que uma luz estranha Eles percebem uma luz estranha fora da casa E aí duas pessoas começam... Começam... Duas pessoas do grupo resolvem ir... Vamos ver o que aconteceu... Quando eles voltam... Um ele está segurando uma caixa Ninguém sabe o que tem lá dentro E o outro está com o rosto machucado Bem, mas o que aconteceu... Eles são questionados por isso... E... Bem... Um deles teve uma visão meio que... Deu uma perturbada no cara Nesse... Quando... Quando essa dupla sai para averiguar o que aconteceu por causa dessas luzes Um deles resolve olhar... Pela janela... Vê um movimento... Curioso... Olha pela janela... E quando... E o que ele enxerga... É a mesa de jantar posta... Para a reunião... Para aquela reunião que ele estava indo... Na outra... Na casa... Na outra casa... Assim... Através da janela... Ele enxerga... Uma cena que parece um momento... Parece um momento que aconteceu... Alguns minutos antes... Na... Na... Casa... Na própria casa que ele estava... Bem... Junto com isso... Eles... Encontram uma caixa... E resolvem pegar a caixa e sair correndo... Voltar para casa... E ocorre uma outra coisa também... Para não contar spoiler... Eu não vou contar tudo... Mas bem... Ninguém acredita o que aconteceu e tal... Eles resolvem abrir a caixa... Dentro de uma raquete ping-pong... Uma raquete de ping-pong... E uma foto com todos os amigos... Aqueles amigos... Que estavam na... Estão na casa para a reunião... Atrás da foto... Elas estão... Ela está numerada... Correspondente... Cada número corresponde a uma pessoa... E... Um dos personagens... Você conhece... Que é a caligrafia dele e tal... Mas o estranho é que a foto... Ela não tinha sido tirada... Assim... Ela podia ter sido tirada em qualquer momento... Ou... Em qualquer outra reunião... Só que... Uma... Uma roupa... Que uma das... Das garotas está usando... Foi comprado uma semana antes... Daquele momento... Então... A foto não poderia ter sido tirada... Em outra reunião... Porque a camiseta é nova... Essa é só a introdução do filme... Que vai se pautar ao mesmo tempo... Em estudo de personagem... Explorando a personalidade de cada um... E como eles reagem... A determinados eventos... E... Ficção científica... Uma ficção científica bem pesada... Em elementos de física quântica... É mais ou menos... Se a gente comparasse... Se a gente... Colocasse o elenco do Friends... O seriado Friends... Se deparando com um evento Friends... Né... Sobre o... Um evento Friends... Sobre o... O gato de Schrodinger... Eu não consigo falar... Aquela... Aquela... Teoria... Aquela... Evento... Teoria física... Que se um gato está dentro de uma caixa... Você não sabe se ele está vivo ou está morto... E se você não sabe se ele está vivo ou está morto... Ele está vivo e morto ao mesmo tempo... Até que você abra a caixa... E... As possibilidades... Elas são eliminadas... E acaba... Até sobrar só uma... Uma... Possibilidade... Que é a possibilidade verdadeira... Bem... No caso... Os gatos... São eles... E a caixa é a casa... E existem várias caixas... Na rua... Que são as várias casas... Que pode ser a mesma casa... Bem... É bem... Complexo... Mas o filme é bem divertido... O elenco... Ele está bem... Bem dinâmico... Ele convence... Desde do... Desde os diálogos mais bobinhos... Até os diálogos mais pesados... É um filme de baixo orçamento... O cronograma foi bem apertado... Para a produção dele... Mas o diretor e os atores... Eles conseguiram entregar... Algo que é bem intrigante... Que prende... Ou... Prende... A gente na... Na tela... Que é assistir até o final... Bem... O outro filme... É... Chama Turbo Kid... É um filme que atinge... Um outro patamar do filme trash... Ele é uma ficção científica... Com uma produção... Canadense e neozelandesa... Ambientada em um mundo pós-apocalíptico... Onde gangues dominam a sociedade... É uma adaptação... De um... Curta-metragem... De dois... Foi feito em 2011... Que chama... T para Turbo... E ele mistura... Um pouco... Elementos de Mad Max... Só que ao invés de carros... A gente tem... Bicicletas... BMX... Aquelas que... Aquelas bicicletas de trilha... Bem... Esse filme... Ele vai conseguir transitar... Em uma frequência... Bem maior do que Mad Max... Que acaba sendo... Trabalhando com elementos... Bem adultos... Nesse caso a gente vai... De uma inocência... Bem infantil... Do protagonista... Até... Elementos... Que nem o Mad Max chega... Que é o gore... O gore... Um gore pesado... Com muito sangue... Com... Bem... Tem uma cena... Onde as tripas de um cara... Estão sendo arrancadas... Por uma... Pela... Engrenagem de uma bicicleta... Prenderam um pedacinho... Na bicicleta... E foi... Foi... Rodando... E tirando as tripas dele... Com muito sangue e tal... Então não dá pra falar... Que o filme é infantil... Mas o protagonismo... O protagonista... Ele tem... Uma inocência... Bem infantil... A tanto que o... Ele não é nem mencionado... O nome dele... Simplesmente... Simplesmente tratado como... The Kid... O ator chama... Mauro Chambers... Bem... O filme se passa... Num... Um ambiente desértico... Mas... Por causa da... Da época que eles gravaram... Que estava muito chuvosa... Então... A... O lugar que era pra ser desértico... Tava um monte de poça... O que que o diretor resolveu? Alterar digitalmente... Essas poças... E transformar elas... Em poças verdes... E... Foi incluído... Então no enredo... Uma chuva ácida... Bem... A história vai seguir... Esse... O morfo... Que é o... O garoto... Que é o... The Kid... Ele vive num bunker subterrâneo secreto... De uma... Versão pós-apocalíptica... De 1997... Ele é um... Parece um... O Ollie... Ele limpa... Ele se aproveita do lixo... Da sociedade... Que existia antes da guerra... E vai acumulando relíquias... Dos anos 80 e 90... Passa o tempo lendo... Lendo uma revista em quadrinhos... Que chama... As Aventuras de Turbo Man... O grande herói dele... E a vida dele muda... Quando aparece uma garota... Perto do bunker dele... Chamada Apple... É a... Laudice Leboefe... Sim... Esses... Eu nem vou falar os... Os outros filmes que esses atores fizeram... Porque eles são bem desconhecidos... Então só vou... Mencionar o ator... O ator... Bem... Ele encontra essa... Garota chamada Apple... Uma garota bem... Bem estranha... E uma... E a arma... E uma arma... Chamada Turbo Charger... É... É uma adaptação assim... Visualmente... É uma adaptação de um controle do... Do Nintendinho... Sabe aquele Nintendo quadradão dos anos 80? No formato de luva... E ela vira uma arma de... Uma arma de... De... De fótons... Uma arma laser... Mais ou menos... Bem... O garoto ele começa a treinar... Com essa arma que ele descobre... Para se transformar no Turbo Kid... E livrar toda a região... De um... Do chefe do crime... Que é chamado de Zeus... Interpretado por um dos... Os atores mais conhecidos... Que é o... Michael Ironside... Ele foi o vilão do Vingador do Futuro... O Vingador do Futuro original... Não é esse mais recente... Ele teve um Top Gun... Do Blow Dark Side... Nos desenhos da Liga da Justiça... Do Superman... Esse é o ator mais... Mais conhecido do filme... A fotografia... Ela é... Ela é bem legal... Assim... O diretor... O diretor de fotografia e tal... Eles souberam trabalhar com os elementos... O local que eles estavam... Começaram esse lance da chuva... Se transformar em chuva ácida... Os diversos... Lixos... Né... Do... Dos anos 80, 90... Espalhados pelo cenário... Mostrando... Que foi um cenário... Destruído por uma guerra... Que poderia ter acontecido... Justamente naquela... Naquela época... Final da Guerra Fria... A trilha sonora... Também é bem empolgante... É... Em certos momentos... Ela acaba sendo exagerada... Mas... Porque ela não para... Você passa de trilha... Por trilha sonora... O diretor perde o momento... Que às vezes o silêncio... Ajuda na... Na dramaticidade... Né... No desenrolar... Das cenas... E... É engraçado que aqui... Nesse filme... A gente tem algo... Que é bem... Bem inusitado... O diretor... De fotografia... E de trilha sonora... É a mesma pessoa... É o Jean-Philippe Bernier... Ele consegue... Por ter uma cúmula de função... Ele consegue entregar um trabalho... Bem legal... A atuação dos... Desse... Casal... Do... Do garoto... E da Apple... Ela é bem... Ela é bem dirigida... É bem carismática... Em especial... A Apple que... Os clichês do gênero... Da ficção científica... Tenderiam... Para ela se... Transformar numa pessoa bem fria... Mas ela é... O completo oposto disso... E vocês vão entender... Por que eu estou falando que é um clichê... Ela tem que ser fria... E no fim... Tem a quebra do clichê... Dá para perceber que também os atores... Tantos... Os mais jovens... Quanto os mais... Mais adultos... Eles... Estão se divertindo... Atuando... Mesmo o... O Ironside... Que tem um papel mais seco... Por ser o vilão... O grande rei do crime... O papel mais... De certa forma... Mais raso... Ele é mal... Porque ele é mal... Dá para... Ele não fica mais chato... Ele... Você... Acaba gostando até do vilão... As cenas de perseguição... São muito legais... Elas remetem... Aos filmes de ação... E... Até mesmo... A Mad Max... Só como eu disse... Adaptado por uma... Por um filme de mais baixo orçamento... Através de carros e explosões... A gente tem bicicletas... Ué... Por que não? Se o filme convence... Ele... Ele acaba sendo... Bem divertido... Ele... Ele fica mais engraçado... Do que bobo... Que poderia acontecer... E para os fãs do horror... Como eu disse... O filme... Ele acaba sendo quase chocante... De tão sangrento... Desde... Dessas tripas... Até... Decepações... A pessoa sendo esmagadas... Dá para se divertir com essa... Com essa linha também... As mortes nesse filme... Elas são feitas com efeito prático... Então elas dão um impacto bem maior... Do que se ela fosse... Simplesmente CGI... Nem imagino quantos litros de sangue... Foram gastos nessa... Nessa produção... E além disso... É um filme que... Traz muitas referências... É divertido você ficar... É... Identificando... Desde a... Mad Max... Como... Referência básica do ambiente... É... A gente tem uma frase do Karate Kid... De quando a Apple está treinando o garoto... Para lutar... Que ela fala... Ataque rápido... Ataque com força... E sem piedade... É uma fala... De um dos vilões... Do... Do vilão do Karate Kid... O... A Apple tem um medidor de energia... Que parece muito com... O... A energia do Link... Do... Do... Do jogo Legend of Zelda... Além disso... Tem alguns personagens do Zelda... Que são... O nome de alguns personagens do Zelda... São colocados no filme... E... Para não falar todos os... As referências... Que são diversas... Um dos vilões... Um dos capangas... É um gladiador mascarado... Que tem uma... Uma garra dupla na mão... Que não é uma referência ao Wolverine... Mas ao Vega do Street Fighter 2... E bem... São várias... E várias outras referências... Ela... O filme é divertido... Por vários... Por vários elementos... Vale a pena... É outro filme que vale... Vale a pena correr atrás... Vale a pena assistir... Por fim... A gente tem o filme... Área 51... É um filme found footage... Sobre um grupo de amigos... Que... Que quer invadir a área 51... Básico... O nome já diz tudo... É... Assistir ele foi... Foi bem legal... Foi uma... Surpresa agradável... Não... Não sabia nada sobre o filme... Resolvi assistir... E ele pega... Elementos bem conhecidos... Dos gêneros do terror... E da ficção científica... Problema... Ou que ele falhou... Principalmente... Para não ser reconhecido... Foi o marketing... É... Na verdade o filme é de 2009... E ele ficou engavetado... Até... Maio de 2015... Quando o Netflix resolveu... Resolveu... Ou fez algum acordo... Encontrou... Esse filme... E colocou em exibição... Até então ele estava sendo... Ele estava esquecido... Ele é dirigido pelo... Hora em Pele... É... E é o segundo filme... Desse... Desse diretor... Que antes... Ele tinha feito sucesso... Feito sucesso em 2007... De atividade paranormal... Bem... Por algum motivo... Esse filme foi engavetado... Talvez o... O próprio diretor... Não tenha gostado... Então... E tenha engavetado... Ou... Não tenha encontrado... Ninguém para exibir... E isso... Acabou acarretando que o... Esse foi o... O único filme... O segundo e último filme... Que o Pele dirigiu... Depois ele passou para a produção... Ele... Tá... Ele produziu todos os... Ele... Roteirizou todos os filmes... Do atividade paranormal... É... Teve um filme em Chernobyl... Acho que ele é de 2012... Se não me engano... Também em found footage... A série The River... Teve só uma temporada... Tudo focado... Nessa... Nesse estilo de... Nossa... Encontrei um filme... Sobre... Algum acontecimento... E... E ele produziu... Alguns outros filmes também... O found footage... É... Ao mesmo tempo... Um recurso de filmagem... Que pode baratear... Ou... A produção... Como um gênero narrativo... Que passou a ser... Incansavelmente usado... No gênero de horror... Principalmente... A partir de bruxas de Blair... Ou atividade paranormal... Ele é usado em muitos filmes... Mas se for ver... De dois... Em atividade paranormal... Que fez sucesso... Que é 2007 pra cá... As câmeras... As câmeras... As câmeras... Webcams... Elas foram... Elas se baratearam... A qualidade melhorou... E... Ajudou... Essa... A uma produção de filmes... Mais barato, sim... Só que as vezes... Ele é usado... De forma que não contribui... O filme se apoia nessa fórmula... Mas ele consegue trazer algumas... Alguns elementos interessantes... A área 51... Ele acaba caindo nessa estrutura narrativa... Do found footage... Que passa... Dois terços do filme... Sempre... Na construção dos personagens... Nem sempre isso acontece de forma... De forma boa... Mas a área 51 consegue construir... É... Nos apresentar... Tanto os personagens principais... Quanto o ambiente... De forma bem satisfatória... A gente vai acompanhar... Esses... Três amigos... Que vão... Que decidem invadir essa... Instalação do governo... Super conhecida por teóricos da conspiração... Principalmente por causa do... Do caso de Roswell e tal... Do alienígena... Que... Teria caído na década de 40... E... Filmagens vazaram... Vazaram do... Da autópsia do alienígena... Sendo real ou não... Esse é o plot do filme... E fez esses três... Esses três amigos se juntarem... Para... Para... Tentar investigar... Essa base do governo... O grande... Desse filme... É justamente sobre a preparação... Desse grupo de amigos... Para se infiltrar... Nos níveis mais internos da base... Por isso não dá para esperar... Muita ação... Até os momentos finais... É... No entanto o enredo vai prender... Porque os personagens... Eles são bem desenvolvidos... O ambiente é bem desenvolvido... A gente tem entrevistas... Com moradores de Roswell... Algumas entrevistas... Provavelmente... São até reais... As pessoas que estão sendo entrevistadas... Elas acreditam... Elas devem acreditar naquilo que elas estão falando... Tanto que no casting... Algumas pessoas... Não estão... Interpretando... Personagens... Mas elas são... Elas mesmas... No filme... Bem... Até que o terceiro ato... Que vai realmente acontecer a invasão... Toda a ação vai se concentrar... Nessa... Nesse... Momento final do filme... E o diretor vai manter essa regra de ouro dos filmes de terror... E os filmes de baixo orçamento... E não mostrar um monstro... Você vê muito pouco dos alienígenas... Eles aparecem... E... Mas... Assim... A silhueta do alienígena... Uma sombra... Ou alguma coisa que ele faz... Ou resultado de alguma ação... Desses... Desses aliens... E ele acaba sendo... Acaba criando uma tensão muito legal... E alguns sustos... Não digo sustos... Porque... Não é um filme de susto... Mas ele cria um ambiente de terror... Que prende... Que nos prende... Até o final do filme... Ele... Peca... Um pouco... Talvez... Pela... Conclusão... Parece que faltou do roteirista... Lapidar um pouco esse final... Mas... De certa forma... O roteiro... Ele se desenvolve... Desenvolve muito bem... Ele lembra... Vai... A primeira parte dessa... A parte do preparamento... Das entrevistas... Ele lembra aquele filme... Willow Creek... A atuação... Ela tá ok... O ator principal... Ele às vezes... É muito canastrão... Ele exagera... Na interpretação... Mas no geral... A atuação convence... Outros elementos do filme... Como... A própria direção... Tanto direção de arte... Como direção... E o roteiro... Acaba... Ajudando... E se sobressai... Bem... Outro filme que... Se vocês puderem... Assistir... Vale a pena correr atrás... E... Esses são os filmes... Que eu queria... Falar... Essa... Lista de filmes de ficção científica... Que muitas vezes... A gente... Acaba... Nem... Nem sabendo que... Que existe... É... Eu quero ainda... Esse ano... Fazer uma... Uma lista parecida... Com filmes de terror... Tem... Já estou levantando... Os filmes que eu assisti... Que eu achei... Interessante... E... Bem... Espero que tenham gostado... Se puderem... Assistam os filmes... Comentem aqui embaixo... Deem... Deem joinha... Se gostaram... Se não... Também... Deem... Um dislike... Pra... Pra... Me falar... Como que está... O que vocês acharam do vídeo... É... Comentem... Deem sugestões... De filmes... Séries... Quadrinhos... Livros... Que eu possa... Ler e falar... Pra vocês... Nesse vídeo... E pra gente... A ideia é conversar... E também... Não deixe de ler... O Tapioca Mecânica... Toda semana... A semana inteira... Todos os dias... A gente tem... Vários... É... Várias matérias... Seja ela... Escrita... Seja ela em áudio... Seja ela em vídeo... Ah... É... É isso... Espero que tenham gostado... E... Bons filmes...